Gente, a Prefeitura aí publicou novo decreto que regulamenta o uso de máscaras, isso em Paranaíba, tá? A decisão considera o decreto estadual que torna facultativo o uso de máscaras de proteção individual no território sul-matogrossense. Bom dia, Rúdi. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira o decreto de número 940 que torna facultativo o uso de máscaras de proteção individual em Paranaíba, exceto em estratégias de saúde familiar, que são os postos de saúde, também clínica da mulher, o laboratório municipal e demais unidades de saúde que compõem a rede pública de saúde aqui do município. O uso de máscaras de proteção facial nas unidades escolares da rede municipal de ensino pelos alunos fica sob a responsabilidade dos pais, sendo obrigatório o uso pelos servidores. Já a regulamentação do uso de máscaras de proteção facial nas escolas privadas e estaduais ficam então sob a responsabilidade dos proprietários ou também dos diretores. A regulamentação do uso de máscaras de proteção facial nos hospitais, sejam eles na Cacemes, também hospital psiquiátrico e Santa Casa, ficam sob a responsabilidade dos administradores dessas unidades. Já nos comércios, indústrias e demais estabelecimentos privados, a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção também fica sob a responsabilidade dos proprietários ou também dos administradores dessas empresas. De acordo com a publicação, a decisão considera o decreto de número 15.893, de 9 de março deste ano, que torna facultativo o uso de máscaras de proteção individual no território sul-matogrossense e considerando também o cenário epidemiológico atual do estado de Mato Grosso do Sul, constante nos boletins epidemiológicos pela Secretaria de Estado de Saúde, bem como também aqui o município de Paranaímba. Segundo a Prefeitura, as regras definidas poderão ser revistas a qualquer momento de acordo com as taxas e índices de transmissibilidade da Covid-19 aqui no município.